As doenças da tireoide são muito mais comuns do que a gente imagina, especialmente na população feminina. As mulheres sofrem mais com as alterações da tireoide, da paratireoide, e estima-se que elas atinjam entre 1 e 2% da população adulta. Então o que isso significa? Que aproximadamente 1 em cada 50 indivíduos, 1 em cada 50 indivíduos adultos, podem apresentar algum grau de alteração na tireoide. Boa noite a todos, meu nome é Renata Maranhão e hoje estou aqui com o doutor Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço e doutor em clínica cirúrgica, que vai nos esclarecer quais são as principais funções encontradas na tireoide, na paratireoide e os malefícios que essas disfunções podem causar. Então mandem suas perguntas que ao longo da live a gente vai estar respondendo. Doutor, muito boa noite. Boa noite, Renata, boa noite a todos. Um prazer grande estar aqui. Prazer é nosso em te receber. Qual o impacto que as alterações da tireoide causam na sociedade como um todo e na vida individual de cada paciente? Bem, nós sabemos que as doenças da tireoide e também as doenças da paratireoide são extremamente prevalentes na população. Como você disse, nós estimamos que hoje no Brasil cerca de 18 milhões de pessoas têm algum problema da tireoide. E uma em cada mil pessoas no mundo provavelmente irá ter um problema na paratireoide ao longo da sua vida. As doenças da tireoide, especialmente, elas impactam muito negativamente a qualidade de vida das pessoas. Nós temos as disfunções da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, que é uma doença que afeta principalmente mulheres, como você falou, e afeta as mulheres numa faixa de idade onde elas são extremamente produtivas, que é o paciente adulto jovem. Além disso, nós temos os nómulos de tireoide, os tumores malígrados da tireoide também, que estão crescendo bastante, não somente no Brasil, mas no mundo também. E todos esses problemas podem afetar de uma maneira muito significativa a qualidade de vida dos pacientes, trazendo, se não tratados adequadamente, sequelas para toda a vida. Como? Quais seriam esses sintomas? Como pode afetar, de fato? É muito interessante porque o hipotireoidismo, que é a disfunção da tireoide, tem uma diminuição da sua capacidade de produzir os hormônios. E aqui eu lembro que os hormônios da tireoide são os únicos hormônios que atuam em todas as células do nosso corpo. Quando você tem uma diminuição da produção de hormônio, mesmo que essa produção não seja em um nível muito significativo, o paciente já pode ter alterações na sua qualidade de vida. Diminuição da força muscular, diminuição do seu raciocínio, diminuição de uma série de coisas, diminuição da libido, alterações musculares, alterações de raciocínio, dificuldade de bater peso, entre diversas outras situações. Então, muitas vezes, estes sintomas, eles não são muito específicos. Existem diversas situações em que o paciente pode apresentar alguns desses sintomas. E eu lembro para você que a instalação desses sintomas, a maneira como esses sintomas vão se manifestar nos pacientes, é muito diferente de um paciente para o outro. Então, esses sintomas não são muitas vezes muito característicos de serem problemas específicos da tireoide. O médico tem que ter o conhecimento, a habilidade e as ferramentas necessárias para poder fazer um diagnóstico adequado e tratar corretamente o paciente. E, pelo que o senhor está falando, o hipotireoidismo é mais frequente? Muito mais frequente na população, de uma maneira geral, é a doença mais frequente da tireoide. E os remédios para o hipotireoidismo são os remédios mais vendidos do mundo. É mesmo? Sim, porque a doença da tireoide é extremamente prevalente. E o senhor estava comentando aqui, antes da gente começar essa conversa na live, que os casos estão crescendo. Sim, as doenças da tireoide, de uma maneira geral, e da paratireoide também, elas estão aumentando no mundo. Hoje nós temos diversos fatores que são estudados e se pesquisa muito por que desse aumento na incidência de doenças da tireoide. Existem diversas substâncias hoje em dia que são estudadas que podem afetar a função da tireoide, podem favorecer o aparecimento de nódulos na tireoide, que nós chamamos de disruptores endócrinos. Isso é uma coisa que a gente vai discutir a fundo em determinado momento, na nossa aposta, mas são coisas que são muito estudadas. O porquê do aumento da incidência das doenças de tireoide ainda não está muito bem estabelecido. Mas só para você ter uma ideia, o câncer de tireoide é o tumor maligno que mais cresce no mundo. Existem alguns tipos de tumores que estão diminuindo a incidência. Outros, como o da tireoide do pâncreas, estão aumentando a incidência na população. E se estima que até 2025, o câncer da tireoide venha a ser o câncer maligno mais comum no sexo feminino. 2025, ou seja... Daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, são doenças cuja o médico tem que estar atento à possibilidade de um diagnóstico precoce. Onde, hoje em dia, diferente do que era 10 anos atrás, as possibilidades de tratamento são muito grandes. E daí, então como que a gente pode... O senhor falou que está crescendo, né, esse número de casos. Hoje já são 18 milhões de pessoas, de mulheres, né, a média mais ou menos. E está crescendo. Como que a gente pode reduzir esse impacto? O que a medicina tem hoje para oferecer em termos de cura, de controle, ou para minimizar os danos que a alteração da tireoide pode, para a tireoide pode causar na saúde? A medicina hoje, ela tem ferramentas muito importantes para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico adequado. Quando a gente fala em diagnóstico precoce e diagnóstico adequado, a gente não está falando de uma série grande de exames. O médico, hoje, ele tem ferramentas muito específicas e muito precisas para fazer um diagnóstico adequado nas disfunções da tireoide e da paratireoide. E eu ressalto para você que essas ferramentas não são ferramentas complexas de serem utilizadas. Não são exames complexos, são exames muito simples. E eu lembro para você que o ultrassom, que é o exame essencial para diagnóstico das alterações morfológicas da tireoide, quer dizer, o exame ideal para que você consiga verificar as alterações na anatomia da glândula, é um exame muito fácil de ser realizado. E hoje em dia, cada vez mais médicos realizam o seu ultrassom no consultório. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu tenho um aparelho de ultrassom e eu utilizo esse aparelho como uma extensão do meu exame. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o ultrassom é o meu esteto, o meu estetoscópio. Eu digo para os meus alunos também que o ultrassom é o estetoscópio do médico moderno. Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa na nossa mão, não só para diagnóstico, mas para seguimento. E muitos dos tratamentos que nós fazemos hoje em dia, que são tratamentos cada vez mais minimamente invasivos, nós utilizamos o ultrassom. Além disso, a capacidade do médico de reconhecer e tratar precocemente as disfunções e as doenças da glândula tireoide faz um diferencial muito grande para o paciente. E também a gente estava conversando, hoje se pede muito exame desnecessário e tem exame necessário que não se pede, né? Como é que a gente pode mudar essa realidade? Então, muitas vezes nós vemos que os pacientes vêm com um número muito grande de exames ao consultório. E a gente sabe que para você fazer um diagnóstico correto das disfunções da tireoide, você não precisa de uma quantidade grande de exames, mas você precisa saber selecionar para o seu paciente quais são os melhores exames a serem realizados. E é interessante o que você falou, porque muitas vezes o paciente vem com um monte, com vários exames que procuram enxergar mais ou menos a mesma coisa e um determinado exame que seria importante para fazer um diagnóstico diferencial entre uma doença da tireoide e doenças não tireoideanas ou entre os diversos tipos de doenças da tireoide, ele não é solicitado. Então, eu acho que é importante que o médico tenha o conhecimento adequado para saber pedir os exames adequados sem haver desperdício e saber, especialmente, interpretar esses exames. Quando é que você vai entrar com a medicação, como é que você vai diminuir a medicação, aumentar a medicação, saber avaliar, ter a correlação clínica daquilo que você está enxergando no seu paciente, no diagnóstico e no exame físico, que eu costumo dizer que é o exame mais importante de tudo, com os exames de sangue e os exames complementares, como a ultrassomografia. No caso das disfunções da tireoide e paretiseoide, quais são as melhores alternativas? Aqui o senhor já falou que é uma sugestão interessante colocar um aparelho de ultrassom dentro do consultório, os ginecologistas já usam, então é uma coisa que está crescendo, mas o que os médicos podem oferecer aos seus pacientes? Existem alguns tratamentos eficientes? Eles são acessíveis para a população? Quanto à realização do ultrassom no consultório, como você falou, você tem ginecologistas que fazem, urologistas que fazem, ginecologistas, cirurgiões vasculares, diversas especialidades médicas hoje usam o ultrassom no seu dia a dia. E muitas vezes o que acontece é que você pode utilizar o ultrassom compartilhado, não é? Então, no período que você está no consultório, você utiliza, depois o seu colega que é ginecologista vai utilizar, o seu colega cirurgião vascular vai utilizar, então isso é uma boa opção. Além disso, existem hoje, cada vez mais na medicina, a gente tem uma expressão que se chama desintensificação, que é a gente diminuir a intensidade dos nossos tratamentos. Hoje, com conhecimento médico, a gente consegue fazer o que nós chamamos de tratamentos minimamente invasivos. Mas quando a gente fala em tratamentos minimamente invasivos, a gente tem sempre que lembrar que a gente precisa dar um tratamento menor, mas com a mesma qualidade de um tratamento convencional. E hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico da medicina, nós temos condições de fazer tratamentos minimamente invasivos, procedimentos minimamente invasivos, cada vez mais. E ainda acessíveis? E ainda acessíveis, sim, ainda acessíveis. Nós temos que lembrar que a maioria desses tratamentos hoje, como por exemplo, função aspirativa, alcoolização de cistos, eles são disponíveis no SUS, inclusive. Então, nós temos hoje diversos tratamentos, cirurgias minimamente invasivas, a cirurgia com a extensão menor, quer dizer, uma cirurgia menos agressiva do que ela costumava ser até algum tempo atrás, sendo, ressalto isso, baseado em critérios científicos muito bem estabelecidos, em que a gente consegue resultados semelhantes ao do tratamento convencional, com um tratamento menos agressivo, com menos chance de sequela, com menos necessidade do paciente vir tanto ao médico, uma adaptação mais fácil à vida após o tratamento. Tudo isso, hoje em dia, a gente tem condições de oferecer ao paciente. Evidentemente que, com o desenvolvimento da medicina, muitos tratamentos novos estão aparecendo. E nem todos ainda são disponíveis para toda a população, mas isso está melhorando cada vez mais. Para o médico diagnosticar e conseguir fazer adequadamente esse tratamento, como é que eles têm que se preparar nesse caminho? O grande preparo é o conhecimento. Como é que o senhor se preparou? Bem, eu, quando fiz a minha residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e por onde eu fiquei durante 30 anos, eu via no meu dia a dia muitos pacientes com problemas de tireoide. E eu via como era difícil o dia a dia desses pacientes. Aí eu comecei a me interessar pelos problemas de tireoide. Fui, naturalmente, eu fui focando a minha vida profissional. Os colegas ao meu redor foram percebendo que eu tinha um interesse maior nas doenças da tireoide. começaram a discutir comigo, pedir que eu avaliasse os pacientes. Eu, a minha tese de doutorado lá na Universidade de São Paulo é em tireoide. Eu comecei a fazer cursos, participar em sociedades médicas. Fui, faço parte do Comitê Internacional do Congresso Mundial de Câncer de Tireoide. Trabalhei a minha vida. Hoje eu costumo dizer que eu, costumo brincar com o pessoal, dizer que quando me perguntam a minha especialidade, muitas vezes eu brinco quando falo assim, eu sou um médico de tireoide para tireoide, que é o que eu, 99,9% do meu dia a dia, hoje é focado nessas glândulas. Então, quando você tem a possibilidade de se especializar, e eu tive a oportunidade de ir para o exterior, ficar em centros de referência, onde eu pude desenvolver o meu conhecimento em tireoide e paratireoide, isso foi me levando naturalmente para o caminho onde essas doenças hoje fazem parte do meu dia a dia. Isso tudo me levou, inclusive, a escrever dois livros sobre o tema. Estamos agora, vamos aí, até o final do ano, onde a gente está editando um terceiro livro, sobre o tema também, especificamente sobre câncer de tireoide. E, enfim, organizei cursos e atividades e treinamentos aqui no Brasil, no exterior, mês que vem a gente vai falar no Congresso americano de cirurgia endócrima, sobre tratamentos minimamente invasivos em doenças da tireoide. Enfim, a minha vida hoje é voltada para as doenças da tireoide e da paratireoide, e, especialmente, o que me levou a isso foi a minha formação. Eu fui, naturalmente, cada vez mais estudando doenças da tireoide e da paratireoide e me preparando de uma maneira, talvez, um pouco inconsciente a viver isso no meu dia a dia. Inclusive, isso tudo não para, né? Porque já que os casos estão crescendo, os gatilhos vão nascendo, né? E a medicina vai mudando, como você mesmo falou, né? Hoje, a gente tem exames que nós não tínhamos até algum tempo atrás, nós temos procedimentos que nós não tínhamos até algum tempo atrás. Eu costumo dizer que eu sou médico diferente do que eu era há 20 anos atrás. Porque hoje, muitas das coisas que eu fazia naquela época, hoje eu já não faço mais, porque a medicina mudou. Nós temos a oportunidade de oferecer para os nossos pacientes tratamentos de ponta, diagnósticos precoces, solicitação adequada de exames. E, para tudo isso, o que eu costumo dizer, é estudar, se dedicar a qualquer área, e não só na medicina, mas você tem que gostar do que faz. Então, para investir nessa especialidade, quais são as perspectivas de carreira, de remuneração, a qualidade de vida, para quem quer investir mais nessa especialidade? Eu acho que a primeira coisa é que quem investe em tireoide e em paratireoide vai conseguir oferecer para o seu paciente, hoje em dia, tratamentos extremamente eficazes, cada vez menos invasivos. você vai ter a oportunidade de causar um bem muito grande para o seu paciente, fazer diagnósticos corretos, adequados, o que parece simples, mas muitas vezes é difícil. Você vai conseguir realizar tratamentos mais simples do ponto de vista de agressão ao paciente, você vai melhorar, vai impactar objetivamente na qualidade de vida do seu paciente. Você me perguntou também... A perspectiva de carreira, de remuneração, algo que muda muito? A carreira vai depender muito, eu acredito, do quanto você se dedicar, não é? Você, eu tenho, existem hoje vários colegas que se dedicam com muito afinco ao diagnóstico e tratamento das doenças da tireoide e da paratireoide. Então você tem uma... Como eu disse para você, são doenças extremamente prevalentes na população. Então você vai... São obstinadas? Não diria subestimadas, mas muitas vezes o diagnóstico não é feito. Pode confundir com uma depressão... Pode confundir com uma depressão, pode confundir com uma série de coisas e especialmente nas doenças da paratireoide, que também são alterações que estão crescendo muito, muitas vezes o paciente demora para fazer diagnóstico. E hoje em dia, os consensos mais recentes mostraram diversos tipos de disfunções das paratireoides também. Então é importante... Então são as coisas sutis que podem passar... São coisas sutis e despercebidas, certo? São coisas que muitas vezes a gente acaba deixando passar. O próprio tratamento das doenças da tireoide hoje, das disfunções da tireoide, está passando por um momento de renovação. As formas de tratamento que você faz para o paciente com hipotireoidismo hoje estão sendo rediscutidas. Então pode ser que se eventualmente a gente tiver uma conversa daqui a algum tempo, a forma de tratamento tenha mudado um pouco. Então a gente está no meio desse processo. Isso, é uma coisa bastante interessante que a gente vai discutir também bastante na nossa pós aí. E, bom, qual foi o gatilho para a escolha desse tema dessa pós-graduação em tireoide e paratireoide? Eu acredito que o tema, que o gatilho tenha sido realmente essa necessidade que a gente percebe do conhecimento dos colegas das diversas especialidades no diagnóstico, no manejo desses pacientes. Eu tenho muitas vezes, os colegas entram em contato, poxa, olha, o que você acha assim, assado e tal? Como é que a gente pode fazer e tal? Então, a gente acaba percebendo que, embora sejam glândulas muito pequenininhas, são glândulas que têm um impacto muito grande na vida dos pacientes. E que geram muito debate entre médicos, inclusive. E geram muito debate entre médicos e que a gente pode realmente oferecer uma maneira objetiva de impactar, como eu disse para você, positivamente na vida dos pacientes. qual a filosofia que permeia essa pós-graduação? A filosofia é o seguinte, nós queremos oferecer aos colegas médicos a oportunidade de se aprofundar e conhecer as doenças da tireoide e da paratireoide. O curso, ele vai focar no diagnóstico, no conhecimento básico. Nós vamos começar o nosso curso falando sobre anatomia, embriologia, fisiologia, e vamos caminhando, 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 até terminar o curso, fazendo com que o médico seja apto a reconhecer, diagnosticar corretamente as doenças da tireoide e da paratireoide, tratar essas doenças e realizar tratamentos minimamente invasivos sobre as doenças da tireoide e paratireoide. A habilidade, desenvolvendo esses médicos, a habilidade de manusear a ultrassomografia, o conhecimento das diversas formas de estudo de função e imagem da tireoide. O grande mote do nosso curso é fazer procedimentos guiados por ultrassom. Então, nós vamos profundamente estudar o ultrassom no diagnóstico e das doenças da tireoide e paratireoide. Vamos estudar profundamente, vamos aplicar isso. A maior parte do curso, os médicos vão ter contato com pacientes. A partir do terceiro módulo, os médicos já começam a atender os pacientes. Totalmente, vamos realizar procedimentos de ultrassomografia, procedimentos diagnósticos, funções aspirativas, alcoolização de cistos de tireoide, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer a nível ambulatorial, que o médico vai poder fazer no seu consultório, nós vamos treinar os médicos na nossa voz. Além disso, nós vamos mostrar aos médicos o porquê de diversos outros exames. Medicina nuclear, nós vamos ter um módulo sobre medicina nuclear, que nós vamos discutir sobre medicina nuclear. O médico vai conhecer a medicina nuclear. Nós vamos trazer colegas especialistas aqui no nosso curso. Nós estamos convidando grandes profissionais, grandes especialistas nos diversos segmentos do diagnóstico e tratamento das doenças da tireoide. E o médico vai ter que apresentar seminário, vai ter que examinar o paciente, vai ter que demonstrar o conhecimento, a evolução do conhecimento dele dentro da voz. Ou seja, é uma atualização com as últimas tendências da medicina mundial. Sim, e especificamente as últimas tendências. Sim, porque o nosso corpo docente, eu, esse ano mesmo, eu já tenho agendado quatro cursos no exterior, que eu vou trazer para os nossos alunos, para os nossos colegas, a possibilidade de trazer o que há de mais novo. no diagnóstico e tratamento das doenças da tireoide e da paratireoide. Maravilha. E para quem é esse curso? Que competências que ele desenvolve? O senhor já falou, se eu puder aprofundar. O curso, ele é voltado para médicos. Ele tem que ser médico e é um curso para quem quer se aprimorar, se aprofundar nesse grupo de doenças. É um curso em que você vai oferecer, como eu disse, desde o elementar da tireoide até procedimentos minimamente invasivos. Ou seja, qualquer colega médico que realmente estiver interessado, tem que se aprofundar em conhecer profundamente, porque nós vamos realmente... O curso é um curso cuja programação é uma programação muito extensa, muito pesada, não vamos mentir não, a programação é pesada. Afinal, ninguém quer nada leve aqui. Ninguém quer nada leve. Não quer se aprofundar, né? Exatamente. Então, para quem quer se aprofundar. E a tireoide, ela está em todos os ramos da medicina. O pediatra precisa saber sobre tireoide, para tireoide, o ginecologista precisa saber, o cardiologista precisa saber, o ginecologista precisa saber, enfim, todas as... Uma grande parte das especialidades médicas precisa saber sobre, ter um conhecimento sobre tireoide, para tireoide. Para aqueles que quiserem entender um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais, saber o manuseio dessas doenças, para esse tipo de pessoa, aquele que está interessado em realizar procedimentos minimamente invasivos, aquele que está interessado em se aprofundar no manuseio do ultrassom na região cervical, esse é o arpós ideal. E, ok, e daí, por que o senhor escolheu os tétoros? E o que o médico encontra aqui que faz diferença, que pode fazer diferença na carreira dele? A primeira coisa que eu encontrei nos tétoros foi seriedade. A escola, ela é uma escola muito séria, ela lida com o aprendizado como a prioridade número um, o corpo docente da instituição, ele é um corpo docente de referência, e aqui você tem tudo o que você precisa. quando começamos a conversar, eu disse, olha, eu vou precisar disso, disso, não, você vai ter, nós queremos fazer um curso de excelência. Foi o que me foi dito quando eu vim conversar aqui. Nós queremos fazer um curso de excelência. e como eu já conheci a instituição, enfim, eu fiquei muito lisonjeado e tenho isso como uma responsabilidade muito grande, uma honra poder fazer esse curso aqui na CETROS. Não teria lugar melhor para ser feito. Maravilha, é uma honra para o CETROS também ter no nosso corpo docente. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas enviadas para o pessoal que está assistindo. O Ângelo pergunta qual a diferença de um curso de ultrassom de tireoide e uma pós-graduação de tireoide? Muito bem, no curso de ultrassom de tireoide, eu imagino que você vai aprender a manusear o ultrassom, o curso é um curso menor, você vai aprender a técnica de ultrassomografia, você vai aprender a manusear o aparelho. Na nossa pós-graduação, você vai desvendar os segredos do ultrassom. Você, e como eu gosto de brincar, você vai parar de chamar o ultrassom de senhor e vai chamar o ultrassom de meu bem. Porque você vai realmente ficar íntimo do aparelho. Você vai saber todas... É que nem quando você tem um celular e que você não usa todos os recursos desse celular. Então, no nosso curso, a ideia é que você realmente domine o ultrassom, use o ultrassom para exame, saiba as diferenças, as diferentes nuances, você vai examinar um sem número de pacientes, você não vai apenas fazer o ultrassom, você vai discutir o exame que você fez, você vai ser avaliado pelo exame que você fez, você vai ser cobrado pelos resultados do exame que você fez, você vai utilizar o ultrassom como uma ferramenta terapêutica e não apenas diagnóstica, e vai utilizar o ultrassom também como seguimento dos seus doentes. Porque como o curso é um curso extenso, curso de praticamente um ano, muitos pacientes vão ser vistos pelo mesmo médico mais de uma vez. E daí dá para acompanhar o progresso ou o regresso. Exatamente. Então, você vai fazer procedimentos, como eu disse, minimamente invasivos, e vai poder ver o resultado disso. Temos mais uma pergunta. A Ellen pergunta, a pós de tireoide é uma pós endócrino que aborda especificamente a tireoide? Não, não é uma pós de endócrino. A residência ou especialização em endocrinologia é uma coisa. A nossa pós, o foco é outro, o público é outro. Pode certificar um pouquinho o pós de tireoide? Quando você faz uma residência, você vai ter as diversas disfunções da tireoide, você vai ter os pacientes em que você vai internar esses pacientes, você vai ter uma situação em que você vai lidar dentro do universo da endocrinologia com uma parte específica da tireoide. E na nossa pós é diferente. Mas como eu disse para você, a nossa pós é focada num estudo de diagnóstico, tratamento e procedimentos minimamente invasivos. Eu tenho a impressão que a grande diferença, o grande diferencial dessa nossa pós é essa habilidade, essa destreza com que o médico vai poder utilizar o ultrassom no seu dia a dia, vai poder realizar procedimentos minimamente invasivos e conhecer profundamente as doenças da tireoide e da paratireoide, que evidentemente na residência de endocrinologia, isso é conhecimento das doenças da tireoide e da paratireoide também abordar. Mas aqui talvez de uma maneira um pouco diferente, com uma outra perspectiva, uma outra finalidade. O Robson pergunta, o curso é caro? Vale a pena todo esse investimento? Olha, Robson, eu não sei quanto custa o curso, você teve que se informar diretamente na CEPUS. O que eu posso dizer para você é que se eu soubesse o que a minha vida seria, se eu tivesse a oportunidade de fazer um curso desses dentro daquilo que a gente construiu aqui na instituição, eu não teria dúvida de não me preocupar com o preço, evidente, porque hoje, como eu disse, eu vivo o meu dia a dia em 99,9% da tireoide e da paratireoide. Ou seja, a demanda desse conhecimento existe? Existe e eu jamais imaginava, isso é interessante também, eu jamais imaginava que eu fosse ser tão focado assim. Então, isso foi uma coisa que se eu soubesse, se eu soubesse que seria assim, se eu tivesse uma oportunidade de fazer um curso, uma pós, que fosse me dar tudo aquilo que a gente vai oferecer, eu não teria dúvidas em fazer. Ou seja, é um investimento que vale a pena, independente do valor, vai ser bem aproveitado na carreira. Então, a doutora Ana Paula, a colega pergunta, boa noite, professor Erivel, então agradeço aos cuidados, não pergunto, agradeço aos cuidados dos meus pacientes aqui do ABT. Obrigado. Henrique, parabéns, doutora Erivel, eu conheço-o como médico da minha família e fico muito feliz em vê-lo compartilhando o seu talento com outros colegas aí nos CEPs. Obrigado, Henrique. Então, uma última curiosidade minha, por que que no fundo, isso que eu já tinha notado antes, porque no fundo vale a pena dedicar tanto tempo, dinheiro e esforço no curso? Porque eu acho que a gente está oferecendo para os colegas uma oportunidade ímpar. Eu tenho a absoluta convicção que os egressos deste curso, os alunos que fizerem a pós em tireoide e paratireoide aqui dos CEPs, eles vão sair com um diferencial que pouquíssimos colegas vão ter. Vão ser pessoas que vão ter condições de se tornar referência não só no diagnóstico, mas especialmente no tratamento dessas doenças que, como eu disse para você, cada dia mais são frequentes na nossa população. Eu acho que esse é o grande diferencial. Ele vai sair com uma marca de qualidade. Ok, muito obrigada. Agradeço a sua presença, agradeço a presença de todo mundo que participou, que enviou perguntas, ou que simplesmente assistiu a gente hoje nesse bate-papo com o doutor Erivelto, o professor na pós-graduação de tireoide e paratireoide. Muito obrigada, doutor. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.